Abertura Senhoras e senhores, novamente bom dia. Em nome da Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, damos as duas vindas a todos e iniciamos neste momento as atividades do Seminário Micro e Mini Geração Distribuída, Pactos da Resolução nº 482 de 2012. Este encontro tem por objetivo debater os avanços e as oportunidades de aprimoramento da norma em vigência há quase dois anos. Desde 17 de abril de 2012, graças a essa regulamentação, o consumidor brasileiro pode gerar sua energia elétrica a partir de fontes incentivadas e inclusive fornecer o excedente para a rede de distribuição de sua localidade, recebendo em troca um crédito de energia. Quase 100 consumidores brasileiros já aderiram à solução e a expectativa é de um crescimento exponencial nos próximos anos. Convidamos para a compor a mesa de abertura o Diretor-Geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Romeu Tomizetti Rufino. e o Diretor Daniel Reififados dos Santos. Aplausos Senhoras e senhores, com o seu pronunciamento, convidamos o Diretor-Geral Daniel, ao meu docente, por fim. Bom dia a todos. Obrigado pelas suas presenças. Meu lugar, eu gostaria de aqui parabenizar a SCRD, a Supervenção de Regulação e Distribuição da ANEL, por essa iniciativa de organizar esse evento, esse seminário, e um assunto tão importante, que é um dos regulamentos mais importantes que a ANEL editou nos últimos anos. E essa oportunidade de difundir, de debater, de discutir, essa iniciativa, portanto, merece esse reconhecimento. Agradecer a presença de todos. Aqui o meu colega de Diretor e o doutor Reif, vários superintendentes da ANEL, o professor Rivaldo, o professor Ivan Camargo, que foi uma pessoa que participou ativamente, o professor Ivan, desse regulamento. Na época, tínhamos o doutor Ivan lá, frente à Superintendência de Regulação e Distribuição, foi discutido esse regulamento, e em 2010 foi aprovado. O doutor Ivan, para uma missão muito nova, também nos deixou, é reitor da ULB, que certamente está fazendo um trabalho muito importante à frente da ULB. E vai nos honrar aqui também com a palestra sobre o tema. Esse regulamento, a resolução 482 da ANEL, editada em 2010, portanto está completando aí dois anos este mês, e já temos um universo de 92 micro ou mini geradores conectados à rede, e mais de 100 pedidos já formulados para conectar. Sabíamos que nesse momento inicial tinha toda uma fase de aprendizado para que essa ideia, vamos dizer assim, fosse implementada, fosse, virasse realidade. E sabemos que temos alguns desafios, parte deles certamente vão ser debatidos esses dias, hoje e amanhã, durante esses seminários. Um deles, que é uma barreira importante, que a gente está trabalhando no sentido de superar, que é a questão tributária. Nós sabemos, e nós tomamos todo o cuidado para que nessa regulamentação não caracterizasse como um fato gerador dos tributos, especialmente os tributos incidentes sobre receita, no caso dos cofins, e principalmente o ICMS. E essa questão, ainda estamos discutindo, certamente vai ser uma vontade aqui de debater um pouco esse aspecto. Nós temos interagido com o CONFAES, com algumas secretarias de fazenda, temos que nos posicionar de maneira clara, porque no nosso modo de ver, não caracteriza o fato gerador, não deveria haver a incidência do imposto sobre essa operação da micro e mini geração, pelo menos a parte, deveria incidir sobre a parte limpa, que é normal, mas aquilo que o micro e o mini gerador injeta na rede, depois retira na forma de crédito, esse crédito que ele acumula, não deveria ser objeto de tributação. É bem verdade que tem alguns estados, se eu não me engano, em Minas Gerais, que já tomam uma importante iniciativa de isentar essa tributação do ICMS. Só que nós entendemos até que não é o caso de isentar, porque nem mesmo devido ele é, mas isso é uma discussão que é evidente que a NEL não tem competência para disciplinar a matéria. Ela tem a opinião dela, tem o cuidado que ela tomou ao fazer o regulamento, inclusive algumas restrições no próprio regulamento tiveram que ser introduzidas exatamente para descaracterizar a questão da incidência do tributo do nosso modo de ver, mas não tem sido essa compreensão das autoridades tributárias. Outro desafio que está sendo também discutido e nesse seminário também é outro tema que vai ser bastante debatido, que é a questão dos financiamentos, da questão de virgizar fontes de recurso apropriada, mais adequada para esse tipo de geração. Então, temos também recebido alguns interessados no assunto, temos a debatir com as instituições financeiras nesse evento também vamos ter essa oportunidade de debater um pouco mais esse aspecto que é também muito relevante superar para, de fato, virar uma realidade a questão da micro-minigeração. Também está previsto na própria resolução que no prazo de até cinco anos nós iríamos revisitar a resolução para ajustar, para conformar essa resolução em função da experiência vivida nesse período. Na nossa agenda regulatória, está previsto para 2015, já uma abertura de uma discussão sobre o assunto, não é isso? Não me lembro, não me lembro, mas está. E esse seminário certamente é uma oportunidade importante de recolhermos as reflexões, os insumos, as contribuições no sentido de incorporar, de elaborar alguma proposta de melhoria, de avanço, de aperfeiçoamento dessa resolução. Eu realmente acho que esse regulamento ainda não foi completamente assimilado. Eu acho que o Brasil tem um potencial imenso nessa questão da micro-minigeração. você olha para a questão eólica, solar, biomassa, enfim, eu acho que nós podemos ampliar exatamente ao longo desse seminário vai ser discutido, inclusive, esse potencial desdobrado um pouco disso, mas eu acho que aí tem realmente um espaço extraordinário para a gente melhorar a própria qualidade do sistema elétrico com a injeção dessa micro-minigeração no ponto de consumo. Então, eu entendo que com essa discussão que nós vamos estabelecer aqui, que reunimos aqui, convidamos todos os públicos interessados, em especial o potencial investidor nesse segmento de micro-minigeração e usar esse seminário e a ANEL vai esclarecer isso, mas a ANEL tem que procurar difundir bastante essa resolução, essa ideia. Temos sido procurados pela mídia, tem gerado um dirigente muito grande, o próprio Congresso Nacional e, enfim, todos os canais, tudo que vocês puderem contribuir no sentido de que essa questão seja difundida, seja compreendida, vir realmente uma realidade, é o que nós acreditamos muito e buscamos. Então, de minha parte, gostaria de desejar a todos o excelente seminário. Eu, infelizmente, não vou poder participar, pelo menos não de todo o seminário, mas toda a equipe da ANEL que está à frente desse assunto estará aqui o tempo todo, coordenado pela SRD, que é quem é responsável, digamos assim, pelo regulamento. Eu não sei se o Dr. Reif, gostaria de... Ah, Dr. Reif, agora não vai falar, ele vai falar no encerrador. Então, muito obrigado a todos e um bom seminário a todos. Aplausos. 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 Obrigado.